Sem dúvida, foi uma questão de parabéns. Não pela partida, mas pela vitória. O resultado hoje foi mais importante que o desempenho. Foi muito bom ter marcado os três pontos, ter assegurado o primeiro lugar do grupo. Mas um jogo muito difícil, não poderia ser diferente. Clássico é clássico, jogar com a Rodofil nunca é fácil. Eu dizia, ninguém disse que seria fácil. A Rodofil, um jogo que foi muito igual, muito parelho. A Rodofil perdeu um pênalti com 10 segundos de jogo. Foram duas bolas na trave. Agora nós, como sempre, fomos cirúrgicos. As oportunidades que nós tivemos, nós não desperdiçamos. Claro que no segundo tempo ali, nós ainda desperdiçamos algumas. Mas as iniciais, como sempre, nós viemos fazendo. E construímos o placar ainda no primeiro tempo. No segundo tempo, após a saída do Vando, mais porção do Vando, aí nós tomamos sufoco mesmo. Ficamos, nos retraímos. Nos retraímos, eu recompus ali a marcação. Nos retraímos e eles ficaram em cima da gente. E por sorte, por graça de Deus, não sei porquê, nós não sofremos um empate. Foi uma proposta, aquela depois da expulsão, de jogar mais precavido? Foi, foi uma proposta. Quando o Vando saiu, eu recompus logo as laterais. E em seguida, já coloquei mais uma no meu campo, para povoar o meu campo. Eu tinha que povoar o meu campo, para dificultar. Mesmo assim, lá tiveram oportunidades. Tiveram bola na trave, o Tony perdeu algumas. Enfim, foi um jogo difícil e parelho. Agora, para nós, é muito válido. Porque é sempre importante você ganhar num clássico. Você está numa caminhada dessas, você tem que ganhar dos grandes. Você não pode chegar e jogar com times relativamente, ou então, taxados de pequeno, e pegar um grande e levar um ano. Você encarou esse jogo como um teste? Porque muitos dizem, a Pissarra ganhou de três adversários anteriormente a esse. E não podemos considerar um teste. Vai ser um teste contra a Rodofio. E você é vencedor. Então, pelas circunstâncias que foi o jogo, pelos acontecimentos que teve a partida, para você foi um teste? Eu não diria um teste, mas eu diria que a nossa defesa foi muito experimentada hoje. Hoje, a nossa defesa teve uma produção muito melhor que o nosso ataque. Nosso goleiro hoje fez inúmeras defesas. A defesa se comportou. A defesa foi bombardeada. A verdade é, quem assistiu o jogo viu que nós fomos bombardeados. 70% do jogo todo da Rodofio em cima da gente e 30% do jogo da gente. Agora, nós fomos agraciados com a vitória e poderíamos ter perdido. Nossa defesa sai de parabéns aqui do campo. É assim como a Pissarra, de uma forma geral. Bom, o atacante Jairus passou em branco. Mesmo assim, você ficou satisfeito com a atuação dele? Sim, sim. O atacante Jairus, a característica de jogo dele, ele tem que receber. Ele tem que receber. Ele até perdeu uma oportunidade bem fácil, porque não estava difícil de fazer o gol. Enfim, mas ele não recebeu muitas chances. Não teve muitas oportunidades. O mérito total do time da Rodofio. O mérito total. Sempre eles estavam se antecipando, sempre eles estavam conseguindo ali uma marcação em cima dele ali. E aí foi isso. O Jairus não conseguiu mais. É um homem que tem nove gols no campeonato. Eu vou dizer o que para ele. A confiança é total para o seguimento do campeonato aí. O foco desse time é manter os 100% e buscar a taça? É, eu não diria nem manter os 100%, mas buscar a taça com certeza. O campeonato, quando se inicia, a gente traça três objetivos. Objetivo 1, classificar, alcançado. Objetivo 2, chegar à final, estamos correndo atrás. E o objetivo 3 e mais importante deles é ser campeão. Você fica incomodado com as provocações? Dói muito na gente. A gente se aborrece, não dá para a gente dizer que não se aborrece. Mas eu particularmente me faço de dor. Me faço que não estou ouvindo, que não é comigo. Daí vou trabalhando, pedindo a Deus que dê tudo certo. E vamos que vamos, vamos que vamos.